Ae, filha da puta, voltou desse beat? Vamos pra agora, mano Ae, filha da puta, voltou desse beat? Vamos pra agora, mano Ae, filha da puta, voltou desse beat? Ae, filha da puta, voltou desse beat? Vamos pra agora, mano Ae, filha da puta, voltou desse beat? Vamos pra agora, mano